Bom pessoal, algumas semanas atrás o governo lançou um aplicativo chamado Celular Seguro, que ele visa inutilizar o seu aparelho, o seu celular, o seu smartphone, caso ele seja roubado. E assim ele bloqueia tudo que tem nele, então conta bancária, aplicativos em geral, como o 9.9, iFood, Uber, entre outros, ele vai inutilizar totalmente. A gente vai falar um pouquinho mais nesse vídeo sobre esse aplicativo, os prós e os contras. Tem prós? Alguma coisa tem sempre de pró, então a gente vai comentar nesse vídeo voltado mais para a área de segurança. Olha só pessoal, esse aplicativo aí, é bem fácil estar lá, tem tanto na Play Store, já está com mais de um milhão de downloads, e também para quem usa iPhone, também tem na lojinha lá para ser baixado. Baixou o aplicativo, ele é muito fácil de trabalhar com ele. Você vai botar a sua conta do gov.br, e vai ter duas coisas que você pode usar aqui, uma pessoa de confiança, por exemplo. O que é uma pessoa de confiança? É alguém que você pode alertar ou usar aquele telefone daquela pessoa cadastrada, para se caso o seu celular for roubado. E no registrar telefone você vai ter que passar informações, como e-mail, geolocalização, é entre outras poucas informações ali, você vai ter que passar ali para o aplicativo. Então não é muita coisa. Então é bem fácil de seguir. E se caso, tem muita gente que eu vi utilizando aqui o aplicativo, testando, dizendo que deu, registrando a ocorrência aqui, ele vai bloquear o celular e você vai ter que entrar todo um trâmite para desbloquear esse celular. Então se caso você realmente foi roubado e vem utilizar esse aplicativo, olha só o que vai ser alertado. Anatel, para desbloquear o aplicativo, através do e-mail, obviamente. A pessoa de confiança vai ser alertada também. Bancos vão ser acionados, como Banco do Brasil, que o governo tem parceria agora. Banco do Brasil, Inter, tem o Bradesco, o Caixa, Itaú, Santander, Cicob, Cicred. Então uma porrada de banco aí. As operadoras também, as maiores estão ali. Claro, o Team Vivo, Anatel, entre outras. E aplicativos como o 9.9, iFood, Google, Uber, entre outros também, já estão com parceiro no governo. Tranquilo até aí. Está uma mil maravilha aqui. Só que assim, o pró desse aplicativo, a única coisa que eu vi de pró nesse aplicativo aqui, pessoal, é que ele não pede muito acesso ao seu dispositivo. Porque você vai fornecer de bom grado ali, como o e-mail, por exemplo. Mas ele não pede muita informação. Ele não pede, por exemplo, para você deixar, para ativar com o aplicativo a webcam, a lista de contatos. Esse tipo de permissões você não vai fornecer para o aplicativo. Está tudo ótimo. Isso é um pró, não é um contra. É um pró. Ótimo, o aplicativo não pede muita permissão. Mas aí que entra o contra aqui disso. Como ele já tem acesso a muita coisa do aplicativo, é como se fosse um root, na verdade, no aplicativo, quem vai dizer para a gente que ele não... Atualizações futuras ele não pode botar esse tipo de permissão, por exemplo. Mas que ele ficaria muito na cara. Mas quem pode dizer para a gente que não poderia isso acontecer? Outra coisa, você tem uma vida legal agora, do bem e tal, mas quem garante lá no futuro, sei lá, futuramente, que você possa vir fazer alguma coisa para o governo e eles podem bloquear o seu celular para acabar com tudo. A gente viu como, por exemplo, o caso do Monarque lá, que eles bloquearam contas de bancos, entre outras coisas lá. E é possível. Então aí é muito mais fácil. Você vai estar dando de bom grado para o governo para eles bloquearem as paradas. O governo sempre pensa as paradas, né, cara? Então, isso é um... É complicado, né? Você dá o acesso de bom grado para o governo. Falar, ó, pode aí. Você faz uma merda. Por exemplo, também, pode ver isso acontecer. A galera não lê termo, né? Está no termo lá que eles podem bloquear você a qualquer momento. Não tem como dizer, né? Então, um... Foi uma porcaria que lançaram, basicamente, tá? Sendo no termo mais direto possível. É uma porcaria isso aqui. Porque já tem aplicativos no próprio Android, tá? Que ele vem por padrão, que faz esse tipo de processo de bloqueamento. No iPhone também, tá? Então já tem isso. Para que eles investiram dinheiro para fazer uma porra que já existe? Não tem um porquê, né? Só para gastar dinheiro, tá? Podia fazer outras coisas aí que seriam bem mais interessantes. Por exemplo, tá? Aplicativos, por exemplo, legais, tá? Por exemplo, para saúde, né? Para post... Para quem usa aí o SUS. Para postinhos. Você marca ali, consulta no aplicativo. Já existe em algumas cidades como Curitiba, por exemplo. Já existe. Mas aqui na outra cidade que eu estou, que é menor, já não tem, tá? Então por que não faz esse tipo de coisa? Investe mais em saúde? Ou sei lá, em educação. Vai investir nisso? Por que esse já existe, cara? Então eu aposto que eles deviam estar sentados assim na rodinha e falar... Olha só, senhor, a gente pode investir aqui em educação, saúde também, tá? Em hospitais, criar mais hospitais. Porque um aplicativo desse talvez não saia tão caro, mas sempre sai mais caro, né? Então eles podiam ter feito isso, mas não. Vamos investir o quê? Ah, tem aqui um aplicativo de celular seguro. Não, vamos fazer isso. Porcaria, porcaria total, tá? Então, devo instalar, Jeff? Não, não instala, tá? Tem já aplicativo padrão no Android, no iPhone, como eu já havia falado. Então use esse recurso que já existe. Outras coisas. Use senhas mais seguras. Senhas, dígitos, caracteres, tá? Não usa padrão de desenho bonitinho. Usa esse tipo de caractere. Porque o próprio Android e iPhone, eles já são criptografados. Então use uma senha forte. Digital é forte? Não, tá? Não é forte, é digital. Então usa senha forte. É isso, cara. É isso que você precisa. Porque já é criptografado, né? Roubar ali vai ser bem difícil acessar, tá? Só se for matar, obviamente. Nesse caso aí desse aplicativo, ele vai deixar o celular inutilizável, né? Mas enfim, tá? Eu acho que foi uma grande porcaria que lançaram aí. Deveria ter investido em outras coisas. Então esse aí é o nosso aplicativo, nosso celular seguro, tá? Eu instalei? Não. E obviamente não vou instalar. Mais uma forma também do governo estar por dentro do que está rolando ali. O que está acontecendo quando você trocou de celular, né? Imagina o seguinte, você não pagou uma conta lá. Você está com o seu nome negativado, mas comprou um celular novo. Aí você vai registrar aqui no nosso amigo celular seguro. O governo vai estar sabendo, né? Que você, opa, comprou lá. Ainda mais com o Pix. Ele tem data e hora. Tudo certinho quando você comprou. É uma beleza isso aqui, tá? Então eu acho que é mais uma forma de rastreio, tá? Eu só estou falando. Não tenho provas disso. Mas é uma forma mais de rastrear mais o pessoal que realmente ajudar, tá? Você podia ter feito coisas melhores. Fica a dica aí, tá? Para fazer aplicativos voltados para a saúde. Principalmente que está bem ruim essa parte da tecnologia. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dê um like. Compartilhe aí com a galera. E não instale, tá? Já tem coisa própria aí do próprio Android e iPhone. Fechou? Abraço e até o próximo vídeo. Ruias. Ruias. Ruios. Ruias. O que é isso?